Roubos, incêndios e ameaça de morte. Esses são apenas alguns dos episódios que marcam a guerra que vive a União Brasil. Tudo começou em fevereiro deste ano. O advogado Antônio Rueda, então vice-presidente do partido, decidiu concorrer à liderança da União Brasil contra o presidente na época, o deputado Luciano Bivar. Dias antes da eleição, que definiria o novo líder do partido, o Rueda disse ter recebido uma ligação de Bivar com ameaças contra a vida dele e da família. Em março, o Luciano Bivar teria dito que contratou pistoleiros. A tensão foi aumentando. No dia 11 de março, as casas de praia de Antônio Rueda e da irmã dele, Maria Emília Rueda, que é tesoureira do partido, foram incendiadas. Logo em seguida, Luciano Bivar se tornou a principal suspeita da defesa de Rueda. O deputado negou qualquer envolvimento com o ocorrido. Mesmo assim, Antônio Rueda denunciou as ameaças sofridas para a Polícia Federal e o caso agora está no Supremo Tribunal Federal. Bivar e os apoiadores dele têm classificado a posse de Rueda como golpe e defendido que o novo presidente quer reaproximar a União Brasil do bolsonarismo. Nessa quinta-feira, 21 de março, Luciano Bivar foi oficialmente afastado da presidência do partido e Antônio Rueda assumiu a cadeira. Sexta-feira, 22 de março de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes e aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática. Uma notícia importante do momento, hoje a gente vai analisar com base numa treta. Tem crise na União Brasil, a gente vem falando sobre isso aqui no ICL Notícias há algum tempo. Agora, a notícia que a gente tem é de que foi afastado temporariamente o presidente, o ex-agora-presidente do partido, Luciano Bivar, eu vou conversar sobre isso, com o Guilherme Amado, jornalista do Metrópolis, colunista do Metrópolis e também nosso colunista aqui no ICL Notícias. Gui, que bom que deu certo você vir aqui, estou muito feliz com a tua presença. Obrigada. Feliz estou eu, Gabi, muito bom estar em detalhes com você. Pela primeira vez, você demorou a me convidar, mas eu botei o Santo Antônio de cabeça para baixo e ele, no casamento eu já tenho, ele me arrumou uma participação no Em Detalhes. De jeito nenhum, você pode vir aqui sempre que você quiser, sério, portas escancaradas para você, Gui. Vamos começar então por essa história do afastamento, porque agora o vice-presidente, o Antônio Rueda, assumiu o comando, de fato, do União Brasil. Então vamos entender por que a executiva do partido tomou essa decisão e o que levou também ao isolamento do Bivar. Eu acho que é importante a gente dar esse contexto, né? Vamos sim. O União Brasil, vamos lembrar, pessoal, ele é um partido recente, ele é fruto da fusão de um partido bem antigo brasileiro, que era o DEM, que vamos lembrar, antes era o PFL, que vamos lembrar, antes era o Arena, com um outro partido que não é tão antigo, que é o PSL, que foi o partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu em 2018. Então o DEM, um partido de direita, com um partido de extrema direita, que foi o que o PSL se tornou em 2018 para eleger o Bolsonaro e aquela bancada de Carla Zambelli, José Serra, seu Alexandre Frota e aquela turma toda que assustou tanto quando chegou ao poder. Essa fusão teve o objetivo de criar um mega partido. O União Brasil, com essa fusão, ele havia se tornado o maior partido em número de deputados, né? Havia a perspectiva de que eles conseguissem manter isso na legislatura atual, de 2023 e que vai até 2026, mas, até 2027, perdão, mas não conseguiu que o maior partido virou o PFL. Mas o União Brasil é bem grande, ele tem 59 deputados, tem 4 governadores, salvo engano são 7 ou 9 senadores, não sei se você tem isso aí, Gabi, mas a gente pode atualizar isso aqui ao longo da nossa participação. 4 governadores, 4 governadores e é a maior bancada da Câmara dos Deputados, né? Se não, maior é o PFL. A terceira maior, desculpa, a terceira maior. Terceira maior, exatamente. 59 deputados, é muita coisa. É um partido que está no governo Lula, ele tem dois ministérios ocupados por gente dele, e ainda tem um terceiro que o Davi Alcolumbre negociou para um aliado dele, que é o ministro Valdez Góes, que é um aliado do Amapá, ocupa um ministério na cota do União Brasil, mas aquelas coisas de política brasileira, ele é do PDT. Mas, enfim, na cota do União Brasil são três ministérios. É muita coisa, mas tem também figuras como o Sérgio Moro, olha que loucura. O Sérgio Moro é do União Brasil. Então, um partido tão complexo que ele junta ministros do Lula com o Sérgio Moro no mesmo partido. E isso é fruto de uma divisão antiga, que existia. O DEM já era muito fracionado, tinha Ronaldo Caiado, Acemi Neto, Mendonça Filho, teve o Marco Maciel, que foi vice-presidente do Fernando Henrique Cardoso, e o PSL tinha grande maioria bolsonaristas, mas o PSL, antes de ser a opção que o Bolsonaro topou em 2018, ele chegou a flertar com aquele Livres, que é um movimento super liberal, que prega um liberalismo total, um fim, mas que depois essas pessoas do Livres, quando o PSL se aliou ao Bolsonaro, deixaram o PSL, porque sempre falaram que o compromisso dele sempre era com a democracia e ele jamais apoiaria o Bolsonaro. Enfim, toda essa mistureba deu no União Brasil, que agora teve dois de seus principais líderes, que são Antônio Bivar e o Ueda, que eram os dois líderes do PSL e que ficaram na liderança do União Brasil, porque o PSL era muito maior do que o DEM no momento da fusão, eles dois romperam, e esse rompimento gerou uma série de Netflix, que é esse papo aqui que a gente vai ter hoje. Que a gente vai ter agora, com certeza. Eu acho que vale a pena a gente dizer que o Conselho de Ética agora deve analisar o caso, e aí tem um prazo, essa determinação de 60 dias, e o Bivar ainda tem alguns dias para apresentar a defesa nesse caso. Só que aí, no meio dessa decisão a favor do afastamento dele, a gente teve 11 votos a favor do afastamento, 5 contra, uma abstenção, só para a gente dar aqui o contexto de como é que aconteceu essa reunião, inclusive foi uma reunião bem marcada por brigas, o Bivar não queria que o Antônio Rueda participasse da reunião, nem a irmã dele, que inclusive entra nessa questão que a gente vai falar agora, dos incêndios, e também, por outro lado, o Bivar, ele chegou a ser silenciado ali pelo ACM Neto, cortaram o microfone dele no momento, então é uma crise, dá para a gente sentir o clima com esses relatos que a imprensa, que os jornalistas acompanharam durante essa reunião dentro do União Brasil. Você imagina o clima de uma reunião que acontece depois de trocas de acusações, você incendiou a minha casa, a casa da minha irmã, o outro, a sua mulher roubou o dinheiro do meu cofre, não tem clima nenhum para fazer uma reunião dessa. Não tem clima nenhum para fazer uma reunião dessa, e eu te pergunto também sobre o Conselho de Ética, se tem alguma chance do Bivar voltar à presidência do partido, porque eu acho que, para além disso tudo que aconteceu, não tem o menor clima para isso acontecer a partir de agora, né? É, não tem chance, é bastante, quer dizer, não tem chance, né? É muito difícil que tenha, que ele consiga, porque ele já havia sofrido uma derrota antes em fevereiro, quando o Rueda foi eleito o presidente do partido, e tomou posse em junho. Atualmente o Rueda é o vice-presidente, então, como o Bivar foi afastado ainda na vigência do mandato dele, que vai até maio, o Rueda já assumiu o partido, mas ele assumiu na condição de vice-presidente, assumindo pelo afastamento do presidente, que é o Bivar. Se na correlação de forças do atual, do Neobrasil, o Bivar já havia sido derrotado pelo Rueda, agora foi afastado novamente. Há uma comoção grande depois dos incêndios na casa do Rueda e da irmã dele, de que o Bivar, que é o principal suspeito, principal suspeito na cabeça do Rueda, na cabeça de todos os aliados dele no Neobrasil, porque juridicamente, a gente vai falar disso mais tarde, daqui a pouco, mas juridicamente ainda não há sequer um inquérito investigando o Bivar, mas não tem clima para o Bivar voltar, ele dificilmente volta. O mandato dele, como presidente, termina em maio e naturalmente em junho o Rueda assume, porque ele venceu essa eleição de fevereiro. E em qual contexto que o Antônio Rueda vai assumir a partir de agora? Porque acho que isso também é bastante importante, ele está, e acho que aí a gente pode falar do incêndio, porque tem tudo a ver, mas ele, inclusive, contratou segurança privada, diz que sofreu ameaças do Bivar, então, por isso, contratou essa segurança. Então, acho que vale a pena a gente explicar isso sobre esse contexto que ele está assumindo dentro do partido, porque tem ainda uma ala bivarista lá dentro, se ele tem apoio, e por outro lado, como que foi essa história do incêndio, que eu acho que é a grande questão que motivou toda essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Exato. Em fevereiro ainda, acho que com quase certeza que foi fevereiro, final de fevereiro, foi o início de março, a gente publicou na coluna a informação de que o Rueda havia procurado a polícia civil aqui do Distrito Federal, dizendo que o Antônio Bivar havia ameaçado uma pessoa da família dele. A gente sabe quem é a pessoa, nos documentos está muito claro, mas por uma questão de respeito à privacidade dessa pessoa, a gente não disse quem é a pessoa. Mas é uma pessoa da família, do Rueda, e o Rueda apresentou um áudio, um vídeo gravado, em que aparece a conversa, final da conversa, uma conversa do Bivar com o Rueda, em que eles terminam falando, o Bivar termina falando, eu vou acabar com a sua, e aí fala o nome do parente do Rueda, que foi ameaçado. Isso é a principal prova de uma representação criminal, que além de procurar registrar ocorrência na polícia, o Rueda fez contra o Bivar no STF, antes do incêndio, isso tudo falando antes do incêndio, para que o Bivar fosse investigado por essa ameaça. E, muito bem, e na semana seguinte, a casa do Rueda, lá em Pernambuco, uma casa que ele tem no condomínio, e a casa da irmã do Rueda, que vem a ser tesoureira do partido, do Neobrasil, pegam fogo. As duas casas, coincidentemente, uma noite, elas pegam fogo. Não se sabe ainda se botaram fogo na casa, não se sabe ainda se foi um acidente, a vestidação está muito para eliminar, mas houve esses dois incêndios. O Antônio Bivar construiu o condomínio onde os dois têm casa. Ele tem também uma casa nesse condomínio. Então, o Bivar, o Rueda, e a irmã do Rueda, que é tesoureiro do Neobrasil, os três têm condomínio nessa casa em Pernambuco. Nesse mesmo dia, o advogado do Rueda, o doutor Paulo Cata Preta, me dá uma entrevista e diz não tem como eu não considerar, nós não considerarmos o Bivar, o principal suspeito. É muito grave a ameaça que ele fez e ele é o principal suspeito, sim, para a gente. Fazem uma nova representação no STF e, nesse momento, a PGR está analisando, a pedido do ministro Cássio Nunes Marques, que foi o ministro para quem foi sorteado a representação criminal, essa queixa-crime do Rueda contra o Bivar, para que a PGR analise se vai pedir abertura de inquérito ou não. O Paulo Guanê teve um problema, a equipe do Paulo Guanê teve um problema com as mídias, os CDs onde foram as provas de vídeo, fotos do incêndio e tudo mais que o Rueda anexou. Então, ele está tendo, a equipe do Guanê, é claro, está tendo que resolver esse problema técnico, porque eles precisam ver essas imagens para analisar o caso como um todo e decidir pelo pedido de abertura de inquérito ou não. Mas é muito provável que haja um pedido de abertura de inquérito. Muito bem. Essa é a maior treta que a gente teve, inclusive teve dedo na cara também, uma das principais lideranças do partido, que é o Ronaldo Caiado, que é governador de Goiás, ele disse que o incêndio foi um crime político, com todas as palavras, e também um atentado contra a União Brasil, um ato inaceitável, que não vai ficar imune. Então, assim que aconteceu, ele já foi diretamente, depois da eleição do Rueda, que era ali uma tentativa de virada de mesa, do Bivar, ele ocupava o cargo antes e tentou cancelar, inclusive, a convenção. Eu também queria te perguntar por que o Bivar tem contestado essa eleição publicamente, ele não aceita, quer dizer, agora não tem muito o que fazer a respeito disso, mas ele não estava aceitando o resultado, não é, Gui? Exatamente. Ele diz que a eleição não foi uma eleição limpa, que houve por parte do Rueda manipulação dos votantes, e coação, enfim, diferentes coisas que o Rueda teria feito para conseguir ganhar. De novo, a chance disso é muito pequena de prosperar, não tem apoio dentro do Neobrasil para que isso mude. E é uma virada de mesa que, tentando na justiça, ela talvez fosse tratada de uma maneira bem diferente se não fossem os dois incêndios. Porque agora, vamos pensar, toda decisão judicial, como tudo na vida, tem impacto político. Que ministro de Tribunal Superior Eleitoral vai, nesse momento, colocar de novo, dar uma decisão favorável a um suspeito de ter incendiado casas de seu adversário político. não tem clima político para uma coisa dessa. Seria uma coisa muito mal recebida pela sociedade. Os fatos, eles são muito ruins para o Antônio Bivar. Ele pode até não ter nada a ver com esses incêndios, mas o fato da ameaça feita na semana anterior, que ele admitiu, isso é importante a gente dizer, porque aí no dia que houve os incêndios, tinha um evento no Palácio do Planalto, ao qual o Bivar foi, e os repórteres perguntaram e ele admitiu. Ameaça, mas diz que é coisa que se fala no calor do momento. Assim, quem nunca ameaçou a família de alguém, de matar alguém da família do outro? Quem nunca, né? Como se fosse uma coisa super normal, né? É uma coisa trivial. Claro. E os domingos eu saio para copar o pão francês e ameaço a família do pandeiro. É sempre assim. Enfim, não faz o menor sentido. Mas ele admitiu. Aliás, a gente pode falar isso hoje ainda sobre uma questão clínica, médica, do Antônio Bivar. Por favor. Que é uma coisa que já está sendo tratada publicamente, mas vamos falar daqui a pouco. Aí, não tem como o juiz nenhum dar essa decisão cancelando a eleição do União Brasil, a eleição para a presidência do União Brasil. Então, muito dificilmente ele vai conseguir essa virada de mesa. Exato. E você falou também, Gui, sobre o Supremo Tribunal Federal, acionado pelo Antônio Rueda, está pedindo que o Bivar seja investigado justamente pelos incêndios na casa dele, do Antônio Rueda, e na casa da irmã dele, que é tesoureira do partido, como você bem observou. E aí, a ideia é que seja uma ação que seja juntada a um outro pedido de inquérito, que é justamente para investigar as ameaças que o Bivar, que o Antônio Rueda tem relatado ter sofrido do Bivar, né? Então, vai virar uma questão jurídica também essa história. Vai virar, vai virar uma batalha jurídica. Agora, é uma batalha jurídica que ela pode ser muito encurtada a favor do Rueda se a investigação dos incêndios chegarem do Antônio Bivar. Agora, tem uma questão que eu vou adiantar antes que você me pergunte, se você me permite, que é sobre isso que eu falei do quadro clínico, que é importante a gente considerar também. O Antônio Bivar, ele é uma pessoa, ele é um idoso, não me lembro também de cabeça a idade dele, mas a gente descobre. Agora, porque é para isso que serve o Google, segundo o Google, ele tem 81 anos, e foi já tratado publicamente em uma entrevista coletiva na semana passada, que o deputado Eumar Nascimento, que é uma das principais lideranças da União Brasil, é o candidato do Arthur Lira para suceder o Arthur Lira, quando teve o incêndio, o Eumar Nascimento deu uma entrevista coletiva na Câmara dos Deputados para tratar do assunto e responder pelo União Brasil do que estava acontecendo, enfim. Ele é líder da União Brasil. E aí, os repórteres perguntaram para ele sobre como que estava, o que nisso tudo, como que se relacionavam a situação toda da União Brasil com o fato de um quadro clínico delicado, assim que o repórter tratou do Bivar? Existe uma suspeita por parte de colegas do Antônio Bivar no União Brasil de que ele esteja em um estágio inicial de demência. Demência é uma doença, uma doença séria, que tem que ser investigada. É claro que existe sobre essa doença uma grande conotação pejorativa, porque muitas pessoas que às vezes apenas estão idosas, mas não estão com a doença de demência, elas são pejorativamente apontadas como enfrentando a demência, mas o Antônio Bivar já estaria, segundo diversos colegas dele do União Brasil, já estaria investigando isso. Então, se o quadro clínico do Antônio Bivar, se for diagnosticado dessa maneira, se realmente se diagnosticar que ele tem um quadro inicial de demência, aí, enfim, a retirada dele da cena pública pode ser muito mais rápida. Nessa mesma entrevista que eu falei para vocês que ele confirmou as ameaças, o Antônio Bivar cometeu uma inconfidência que pode prejudicá-lo, além dele ter admitido as ameaças. Ele virou e disse que ele teve dinheiro roubado do cofre dele no apartamento que ele tem em Miami por parte da esposa, da mulher do Antônio Rueda. Aí os repórteres como é que é? O senhor está acusando a companheira esposa do Rueda de ter roubado o dinheiro do seu cofre no apartamento de Miami? Ele é, estou sim. Eu tinha dólares e libras lá, falo isso, tinha dólares e libras lá e eu tinha emprestado o apartamento, confiei o apartamento e quando eu voltei o cofre estava vazio. Com as palavras dele foi isso que ele disse. E ele se complicou muito nessa situação, porque ele nunca declarou a justiça eleitoral quando o candidato, ele foi eleito no ano passado, perdão, em 2022 deputado federal, ele é deputado federal, ele nunca declarou esse dinheiro. então ele tem um problema aí. Segundo o colunista Lauro Jardim publicou, se trata de 490 mil reais em dólares e libras, se tratava, porque o dinheiro segundo o Bivar foi roubado. Enfim, isso é mais um fato que mostra como a situação do Bivar está como um todo confusa. Nossa, eu ia perguntar justamente sobre essa história, porque é um rolo tão grande que foi justamente isso, foi uma declaração ali que ele deixou escapar e aí foram atrás e descobriram que na verdade ele não tinha declarado esse valor no tribunal eleitoral. Então, foi basicamente um ato falho que acabou, o Bivar acabou admitindo que ele não declarou dólares, que teriam sido roubados pelo que ele declara. Ele que diz que a esposa do presidente do União Brasil acusou que ela teria roubado o cofre com dólares. É muito boa essa história que você traz aqui, porque é mais um complemento de todo esse rolo, de toda essa crise e diretamente entre a família Roeda também com o Luciano Bivar. Para fechar, Gui, eu queria entender de que maneira essa história toda afeta o partido na tua visão. Porque a gente tem a União Brasil também querendo uma vaga na mesa da Câmara, e aí só poderia recuperar essa vaga, esse cargo na primeira secretaria da casa se o Bivar fosse expulso. Então, a gente tem essa questão política também, se de alguma maneira isso enfraquece o partido ou não, porque como a gente já conversou aqui, o União Brasil é o partido que tem a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, tem sete senadores, tem quatro governadores, sem contar as emendas parlamentares. Olha, afeta porque deixa o partido numa bagunça interna no momento que eles planejavam que fosse de sentar e discutir qual vai ser a estratégia junto ao governo federal. O Antônio Rueda, quando foi eleito presidente, agora em fevereiro, nas primeiras entrevistas, antes de haver ameaça, incêndio e tudo mais, ele falou que ele queria, quando tomasse posse, ele iria rediscutir a relação com o governo federal, com o governo Lula. Isso não significa que ele queira romper com o governo Lula, muito pelo contrário, ele quer mais ministérios, ele quer mais cargos, ele quer que um partido desse tamanho, como você acabou de repetir, Gabi, que esse partido seja mais bem contemplado, ele não considera ministérios mais robustos, ministérios mais robustos ou mais pastas, de alguma maneira que ele sinta que haja mais representação. O Rueda ficou muito irritado com o Lula ter destacado Davi Alcolumbre na transição de 2022 para 2023 como interlocutor com que ele negociou os espaços da União Brasil. A União Brasil é governo desde o dia zero. A negociação na transição foi feita entre o Lula e o Alcolumbre conversas a sóis e o Alcolumbre disse ao Lula e o Lula acreditou que o Alcolumbre falava pelo partido inteiro. O Rueda na época disse em diversas conversas privadas que era mentira que o Alcolumbre não falava pelo partido e que o Alcolumbre tinha enganado o Lula e mostrou isso com a pressão que eles fizeram para conseguir ter mais espaço no governo. Vamos lembrar que no primeiro ano do governo Lula teve toda aquela crise da substituição da Daniela ministra Daniela do Turismo Daniela do Vaguinho que era um nome que não não agradava toda a bancada a bancada de deputados não se sentia representada no Ministério do Lula vários setores do União Brasil não se sentiam então era essa irritação do Rueda por o Davi Alcolumbre na verdade ter negociado mais para ele do que de fato para o União Brasil e agora é isso que o Rueda quer ele quer renegociar ele estaria nesse momento montando a presidência dele já começando essas conversas como já presidente eleito só que ele está envolvido e o partido está envolvido em diversos casos policiais eles estão tendo que tratar mais de polícia do que de política hoje muito bem Gui a gente vai continuar acompanhando porque tem diversas coisas para a gente ficar de olho aí a decisão do Conselho de Ética sobre o afastamento do Bivar o acionamento do Supremo Tribunal Federal a gente vai acompanhar também e um desdobramento de um inquérito porque ainda tem essas acusações contra os incêndios que aconteceram paralelamente é realmente muito surreal essa história então a gente vai continuar acompanhando e ver como é que isso vai se desdobrar ali no União Brasil e no dia a dia desses parlamentares também obrigada por hoje que foi um prazer te receber aqui no Em Detalhes uma felicidade seja sempre muito bem-vindo aqui valeu me convide mais obrigado valeu um beijo para toda a nossa audiência um beijo e até a próxima até mais o videocast em detalhes fica por aqui lembrando que o nosso próximo episódio vai ao ar sempre às dez e meia da manhã de segunda a sexta-feira às dez e meia no YouTube e você também pode ouvir nas plataformas de áudio o episódio fica sempre disponível para você ouvir em qualquer horário do dia para você que acompanha a gente pelo YouTube você pode agora ficar com o Mercado Investimentos no Ao Vivo na sequência tem o rolê ICL e à noite às seis horas da noite tem ICL Notícias segunda edição lembrando que a gente volta na segunda-feira com mais em detalhes e toda a programação do ICL obrigada bom final de semana você seria capaz de fazer o mal mas não um mal menor um mal maior desses que mais te assusta esses que você mais critica nos seus dias nas suas redes sociais provavelmente a sua resposta seria não, eu não sou um monstro mas o que as pesquisas mostram pode te deixar chocado a psicologia social estuda o comportamento humano e o porquê da gente fazer as coisas da forma como a gente faz o maior especialista no mundo em psicologia social chama-se Elliot Aronso e aos 92 anos de idade é o psicólogo mais premiado nos Estados Unidos tendo ganho o prêmio de melhor psicólogo melhor pesquisador e melhor autor ele que escreveu esse livro O Animal Social o livro que mais influenciou na minha vida a minha forma de ver o mundo a gente conseguiu marcar uma conversa com Elliot Aronso para ele nos ensinar sobre comportamento humano e a melhor notícia é que essa conversa é aberta gratuita para todo mundo poder participar vai acontecer no dia 7 de abril um domingo às 8 horas da noite para você participar é só clicar no botão saiba mais aqui aproveite e chame todo mundo que você conhece para participar Elliot Aronso falando com a gente aqui no Brasil sobre esse tema tão importante é agora ou nunca irmão